Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui no Crossfire L com a Custom BR, porém já vou falar logo de cara pra vocês Desisto de gravar com essa arma e com as outras armas porque tá cheio de hack o Crossfire Toda sala que eu entro eu tento gravar, mas tá impossível, mano, olha isso Moleque ali é o de hack aí, matando todo mundo Não tem como tá fazendo o kill, o cara tá 32 barra não sei quanto aqui, ó, olha só 35 barra 2 e é isso aí, mano, desisto de gravar com a Custom BR e com as outras armas Com a Custom BR não vai dar pra gravar Eu upei pra uma estrela sem querer, não era pra me ter upado Eu upei sem querer e desisto, mano, na moral, desisto porque não tá dando certo Tá cheio dos hacks, enquanto não voltar o Hot Kick eu não vou conseguir fazer vídeo com essas armas normal Porque os hacks matam tudo, esse cara tá de hack aí, ó 36 barra 2, mano, olha só, não tem como jogar, véi Não tem, é impossível jogar Eu só vou voltar a fazer vídeo quando... Quando eles atualizarem um cheat, os hacks saírem, daí eu vou conseguir gravar de boa, normal, na sala Porque quando é no meu time, é no time adversário, então eu não consigo jogar nenhum dos dois lados Porque como que eu vou matar os caras? Onde eu ainda consegui gravar de boa com a coisa lá, porque não tinha hack na sala Mas aí, se eu entro numa sala e tem hack, eu tenho que ficar tentando gravar umas 500 vezes pra poder fazer um vídeo Porque essa aqui já é a centésima vez que eu tô tentando gravar com a Custom BR em 5 dias Porra, não dá certo, porque só tem hack, olha aí É um hack no meu time e um hack no outro, ó Aí, ó, não dá certo, mano, não dá certo, na moral Desisto, esse DETSP aí também é hack Mas ele morre, porque é burro, não sabe usar hack, né? Fazer o que, né? Mas é isso aí, então desisto de gravar com a Custom BR e as outras armas As outras armas eu vou conseguir gravar sim, porque elas são por mais de 30 dias Então, estou desistindo aí de gravar com a BR, porque tá foda, mano Vocês veem aí os caras matando que nem louco Então é isso aí, desisto Espero que vocês entendam, valeu, falou e até o próximo vídeo